E a polícia prendeu em Redenção, no sul do Pará, a dona de uma casa de prostituição investigada justamente pelo crime de exploração sexual de menores. O local foi fechado. O repórter Adriano Costa tem os detalhes. A Operação Inocência Roubada da Polícia Civil já vinha investigando há semanas a exploração sexual de adolescentes e tráfico de drogas naquele bar, na Avenida Rosa Lima de Almeida, no setor Santos Dumont de Redenção. Há algumas semanas, a polícia encontrou três adolescentes de outros estados que estariam sendo exploradas sexualmente no estabelecimento. Na ocasião, elas foram levadas para o abrigo daqui da cidade e, em seguida, encaminhadas para os seus familiares. Ontem, os policiais da Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e ao Adolescente cumpriram mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. A polícia também fez busca e apreensão na casa da dona do estabelecimento, onde apreendeu maconha, cocaína, droga sintética, R$ 212,00 em dinheiro, embalagens para os entorpecentes, uma balança de precisão e um caderno com anotações. A dona do bar foi presa em flagrante e levada para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Adriano Costa, para o JL1. É muito triste ver que casos desse tipo ainda ocorrem aqui no Pará. E é importante, é fundamental que você denuncie. Muitas vezes, essas adolescentes vêm de outras cidades, ficam nesses locais e também ficam presas num ciclo de dívidas e de prostituição sem conseguir sair. Muitas vezes, elas ficam presas num ciclo de dívidas e de prostituição.